O que é que é a rua, senhor? O que é que é a rua toda? É, cara. A rua toda. Pega pela paz, o que é o meu pai, o que é o meu filho de mim, a situação do que é a vida, fica sem a vida, violência não. Vamos de bom. Pela paz, lutamos do que é a vida, lutamos do que é a vida, lutamos do que é a vida, vamos, gente, rapidinho. Vamos fechando mais. Vamos fechar o círculo um pouco mais. Neste momento, neste momento, queremos fazer uma oração pela paz. Neste momento, Miguel Conto não se cala diante da violência. Miguel Conto é a casa da paz. Miguel Conto grita pela paz. Miguel Conto sonha pela paz. Esse sonho só é possível se cada homem e cada arma faz o seu par. O amor é possível, a vida é possível, mas chega com a violência, como a guerra vai no seu reino. Pessoal que está com os cartazes, por favor, depois me vem aqui. Para dizer que é possível, a luta pela paz, clama para a vista diária. Podemos lembrar aqui Luiz Felipe, Fabrício e Breno, que no último sábado tiveram sua vida aceitada, foram exterminadas. Neste momento, vamos fazer oração pela paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver despreza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser cumprido, amar que ser amado, pois é tão que se recebe para a vida eterna. Vamos, vamos de mãos estendidas, como gestos de aclamação, como gestos de expressão, que nós queremos paz. Nós queremos a mão. Pedir a quem a mão nos ajude a entender o que é ser, irmãos e irmãs. em um mundo dilacerado pela violência, em um mundo marginalizado pela falta de cuidado. Que sejamos irmãos uns dos outros. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. A paz é possível. A paz é possível. Existem mensagens mais variadas aqui, mas algumas chamam a atenção, vale a pena, vale a pena, vale a pena. O ódio não pode... Algumas mensagens... só o amor pode fazer isso. Vale a pena lutar para que o mundo seja um lugar com mais paz e amor. Olha essa. Os maus só são piores porque os bons não são melhores. A casa do menor salva a vida. A casa do menor é a presença de amor. Não se resolve a violência matando-se. Não se acha a paz tirando a vida. qualquer sociedade que se desenvolveu na cultura ou nas culturas universais que melhoraram o seu patamar de vida descobriram isso. Violência gera assim sempre mais. Tem respostas logo a seguir. Menos armas, mais livros. Olha que beleza. Menos armas, mais livros. Queremos viver sem medo. A violência no Brasil está acabando, acabando com os nossos amigos, nossos parentes, nossa paz. Não matarás nunca ninguém por motivo nenhum. Custa mais matar do que ajudar. Tem tantos, né? Estamos matando e vocês não estão fazendo nada. Ofe! Ofe! A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Basta de violência. Quem ama não mata, não humilha, não maltrata. Agora, a mais forte de todas, eu penso. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. cuidado com as omissões. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Cuidado com as omissões. Assumamos o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa Baixada Fluminense, um lugar tão bonito, de gente sorridente, que fala muito, dá baralhada, né? mas que tem medo. Este movimento feito aqui, feito um movimento de paíscas, de tempo novo, de paz, de coragem, de lucidez para todos nós. viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Para que faça o toque, no caso, pelas idades dos meninos, ok? Então, eu vou chamar pelo mais doido, o primeiro, que é o Fabrício. Eu vou citar o nome do Fabrício, ele vai dar 15 toques, depois, quando ele terminar, a gente fala presente, e eu vou te dar uma salva de palmas, tá bem? Fabrício! 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 Luiz Felipe, 17 anos! Prêmio 18 anos! Presidente! Miguel Couto! Presidente! Paixão da Fluminense! Presidente! Teremos paz! Presidente! 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 ... A CIDADE NO BRASIL